Opa, calma, tinha um cara ali, calma, tinha um cara ali, calma, calma, tinha um... Você tá sonando, velho? Eu não tenho tempo pra essa balbúrdia, velho, eu vou ter que te virar esse carro. Vai, carro, desvira aí, caralho, que eu não tenho o dia inteiro não, mano. Obrigado. Vai se fuder, mano. Vai tomar no cu, mano. Eu não tenho tempo pra isso, Galaxy. Eu não tenho tempo pra isso, mano. Eu tenho mais coisa pra fazer na minha vida, velho. Preciso do meu carro, mano. Preciso do meu carro, velho. Ah, não! Me pegou, merda! Ah, não. Caralho, o bagulho saiu... Ah, tava... Ah, tava saiu. Ah, tava vô, galera. Relaxa, Galaxy! Confia no pai que a casa vai, mano. Me viu, hein, Galaxy. A mina me viu, hein. Me achou, Galaxy. Galaxy! Ah, que susto, caralho, Galaxy. Me ajuda, mano. O que eu vou fazer? Eu não sei, velho. Ela tá atrás de mim, eu tô com medo. Desagera. Vai, Galaxy! Vai, Galaxy! Vai, Galaxy! Vai, caralho! Vai! 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 Gente, se não der... Vai, Galaxy! Vai! Nossa Senhora! Que fuga foi essa, velho? Foi dar o tapa no bifacebolado? Sai fora, Guilhermeira! Sai fora, mano! Não faço essas coisas, não, velho. Não, não dá. Se quiser perder uma amizade, aí você... Nossa, caralho! Eu tô sentindo que eu vou morrer, porque os caras, se eles verem comer a gente aqui, eles vão me matar primeiro, porque eu tô mais perto aqui. É, porque isso é piorzinho, né? Caralho, o cara comprou uma foca! Pior que parecia mesmo! Que porra de cachorro é esse? De quem que é esse cachorro? É do Galaxy? Não é meu, mas... Não é da rua, gente. Não tô ouvindo, não? Tô. Tá passando na rua. Cara, mó falsinha. Nossa, o povo falou que você xingou a minha mãe. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Catch her? Calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Caiu dois. Três mortos. Aí, eu matei os três de novo. Daí o cara fala que eu sou carregadinho BR, né, mano? Aí, o cara tá até em choque. É o filho do cara do The Force. Caralho, ninguém tem kit que esses caras tá fazendo no jogo, né? Cadê? É. O Jinx. Que isso? Aí, cuzão! Cadê? Tão aqui, atrás da... Boa, boa. Cadê o outro? Mais um. Tá ali, tá ali. Tá atrás também, tá atrás também. Ele tá muito machucado. Vai, Jinx. Vamos junto, vamos junto. Ele tá fora do prédio? Boa. Patrick estrela. Patrick, acho que você se deu mal. Filho da puta. Eu vou jogar o Bob. Eu vou jogar o Bob falando. Eu dei Bob. Eu dei Bob. Tô muito triste. Vai atirar em mim. Eu atiro de volta, filha da puta. Se pegar a Scarra, eu sou gay. Vamos pra tretar pra esses caras aqui, mano. Os caras quase morreram. Quase mateu os dois. Mas tá com a... Redzone, nós vamos morrer na boa. Relaxa, nunca morri pra bomba, mano. Eu vou só correr reto. Ai. Que? Nossa. Vamos vazar daqui, pelo amor de Deus, Jinx. Eu não sei de onde eu tomei. Eu não sei de onde eu tomei. Você morreu pra bomba? Você morreu pra bomba? Não, não. Não tinha de merda. Que foi, pelotulo? Pega na minha beluga, mano. Minha beluguita, mano. Que passa? Que brazuca da puta. Que passa, mano? Brazuca de merda. Brazuca de merda. Passa na rolita, brazuca de merda, burluto. Vai, vai, burluto. Vai. Rasa na vista, baby. Rasa na vista. Passa, mano. Eu sou o dragão dela. Eu sou o drogo. Mi beluguita é maior que rua, mano. Ruga. Mi beluguita é maior que ruga. Ah, tá pegando fogo. Nossa. Por que chama Alvin os esquilos se ele tá meio esquilo? É uma bobeira, mano. Nunca tinha parado pra pensar. Ah, mano. O Gershini tem que ser estudado. Tem como, não. O Gershini tem que ser estudado. O Gershini tem que ser estudado. Ai, mano. Não, não, não. Eu não quero mais jogar nada, mano. Eu não quero desinstalar o jogo, velho. O que que tu tava jogando aí? Era The Force? The Force, né? Eu tô dozicado. Caralho. Vamos nessas casinhas aqui, dar uma olhada? Você quer? Podemos. Não, tu sabe. Quer fazer o quê? Ué, podemos. Gershini, vamos? Por mim? Tá aberto. Tá aberto. Ai, meu Deus. Ih, caralho. Deu muito demais aqui. Caralho, você desa... Eita porra! Você esfumiu pra mim. Eu acho que a gente vai ter que atravessar. É, eu tenho certeza que a gente vai atravessar. Puta, vamos ver, vamos ver. Vamos esperar fechar.